A chegada do 5G no mundo trouxe benefícios indiscutíveis para todas as áreas do conhecimento, desde uma velocidade maior de conexão com a internet até a convivência com aparelhos inteligentes que facilitarão a vida cotidiana. Aqui no Brasil, aos poucos, o 5G já tem feito parte da rotina da população e, no quesito televisivo, as vantagens são ainda maiores. A tecnologia 5G já é uma realidade em todo o Brasil. Por isso, nós aqui da Rede Novo Tempo queremos estar com você em meio a todo esse avanço tecnológico. E é importante que você que usa uma antena de TV mais antiga, faça a troca o quanto antes, para que o sinal da esperança entre em sua casa sem interferências. Apenas aquelas pessoas que recebem sinal de televisão utilizando a antena parabólica tradicional, aquela de tela, é que vão precisar fazer uma mudança. Quem já acompanha por TV por assinatura, ou por aquela antena comum de televisão espinha de peixe, ou até mesmo aquela antena digital que fica dentro da sua casa, essas pessoas não precisam se preocupar. Dentro desse processo de mudança de parabólica, existem dois fatores. A disponibilidade deste sinal 5G e a aquisição da nova antena por parte da população, principalmente aqueles que são de baixa renda. Esse processo é feito em duas etapas. A primeira etapa é a Somos Nós, a Siga Antenado, que executa, que é a liberação da faixa de frequência para que o 5G possa ser ativado no Brasil. Dentro das nossas atividades, uma delas é justamente fazer a distribuição dos kits de recepção da parabólica digital para a população de baixa renda. Por que acontece isso? Porque a rede 5G, na medida que ela for sendo ativada, ela pode gerar algum tipo de interferência na recepção da parabólica convencional. Daí a necessidade de executar, de efetuar essa troca pela nova parabólica digital. Alguns critérios importantes são levados em conta para trocar o aparelho antigo pelo novo, como, por exemplo, ser integrante de programas sociais do governo federal e também ter uma antena parabólica no modelo antigo e está usando ela atualmente. Tendo esses dois requisitos, ela é elegível, ela tem direito a receber de graça a instalação de um novo kit de recepção pela parabólica digital. E aí os nossos canais de atendimento da Siga Antenado estão à disposição da população. É importante destacar que a Siga Antenado não entra em contato com as pessoas, as pessoas devem entrar em contato conosco pelo 0800-729-2404 ou pela internet no www.sigaantenado.com.br. A pessoa informa o seu CPF, o seu NIS, que é o Número de Descrição Social, a Siga Antenado verifica se ela tem direito a receber essa instalação e é realizado um agendamento. Um técnico da Siga Antenado se dirige até a residência da pessoa e executa a instalação de graça do novo kit de recepção da parabólica digital. A mudança das parabólicas também traz aos telespectadores melhor qualidade de som e imagem para todas as TVs e maior variedade de canais, inclusive regionais. Até dezembro de 2023 é o prazo que as famílias têm para buscar essa renovação. Mas tem gente que já está sofrendo interferência na sua casa, porque o 5G já entrou na sua cidade e tal. Então se você está notando uma interferência na parabólica da sua casa, busque a substituição pelo kit, a nova parabólica digital, bem mais moderna, para você se manter conectado com o novo tempo.